Para quem deseja ganhar maços de dinheiro, saiba que o monte de Marte, ele pode influenciar de forma positiva o destino da pessoa ter dinheiro nessa vida. Esse monte fala que a pessoa, ela possui um destino mais interessante com dinheiro, costuma ter pensamentos e ideias rápidas para ganhar dinheiro, e essas atitudes podem gerar grandes planos para conquistar dinheiro. Maços de dinheiro. Isso pode acontecer quando a pessoa arrumar um novo emprego, a pessoa ganhar dinheiro inesperado, ou até mesmo a pessoa montar um próprio negócio. Já para as pessoas que nasceram entre os dias 21 de março até o dia 21 de abril, a influência de um monte de Marte sabe que ela é normal, mas para as pessoas que nasceram entre os dias 1º de janeiro até o dia 21 de janeiro, a influência, ela é mais intensificada. Saiba que quem possui esse monte de Marte é bastante elevado, e isso significa que a pessoa, ela pode ter influências negativas de algumas pessoas, algumas pessoas que podem encontrar em seu destino, encontrar em seus caminhos. Elas podem se aproximar da pessoa apenas por causa de dinheiro, ou até pior, pode levar a pessoa à ruína do dinheiro. Isso vale para as pessoas também que não tem um monte de Marte elevado. A pessoa tem bastante cuidado, quando um dia a pessoa possuir muito dinheiro. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.